Momento flash, momento Barry Allen, momento relâmpago aqui do canal. Vencimento do laudo voltou ao normal. Estava com prazo indeterminado mediante resolução 800. Olha, fica atento. Vem conosco. Conselho Nacional de Trânsito reestabeleceu o prazo de 12 meses do laudo mediante a deliberação 248 de 2021, barra 221, né? Mas contando os laudos agora retirados de janeiro de 2022 estão reestabelecidos com prazo de validade de 12 meses. Então fiquem atentos aí que acabou esse negócio de prazo indeterminado. Os laudos voltaram ao normal. Validade em um ano. Se apresse. Foco. Mentalize. Força de vontade. E concluir em 12 meses. Os laudos voltaram ao normal, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou. E até mais.